Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, olha quem está aqui, vim resgatar o doente. Conta para o pessoal, amor, o que aconteceu? Eu estava andando muito bom aqui e tem um menino que se machucou e está no hospital e eu estou passando mal. É, teve dois problemas, o Pedro passando mal e teve uma criança que sofreu um pequeno acidente e teve que ir para o hospital. É aquilo que eu falo, né gente? Sempre pode piorar. Eu dou graças a Deus por ter vindo buscar o meu filho porque estava se sentindo mal, né? Já a outra pobre mãe vai ter que buscar o filho no hospital. Então... Pobre nada. É, pobre tadinha, porque a mãe fica assustada quando sabe que o filho caiu e teve que ir para o hospital. Eu assustei só de falar que você estava passando mal. Vamos filho, pega suas coisas. Ah, pega tudo sozinho. Pera aí, eu vou mostrar aqui um pouquinho a montanha para eles e vou te ajudar. Olha gente, o lugar é lindo. Aqui a gente está embaixo, viu? A professora teve que descer porque eles estavam lá no alto da montanha com eles. A descida de meia hora de bondinho. Não, isso aqui não é meia hora não. O papo falou que era meia hora, né? Olha, aqui é o restaurante, né? Aí tem hotel, tem restaurante. Eu aproveitei e vim almoçar aqui com o Pedro, né? Para dar tempo de carregar minha bateria que tinha acabado. Nossa, foi um sufoco porque eu não costumo dirigir sozinha assim para lugar que eu não conheço. Eu sempre tenho marido, né? Por isso que eu falo, gente. Não é bom a gente ficar muito dependente de marido. Meu marido é aquele marido super protetor, sabe? Pavão mesmo, aquela águia, sabe? Que a gente tem que ficar debaixo das asas dele. Mas não é bom porque, olha para você ver, hoje ele não está na Suíça, ele está viajando. E eu tive que sair correndo para buscar meu filho porque recebemos o telefonema por volta das nove da manhã. Num lugar que eu nunca vim na minha vida, não conheço. Quase três horas de carro de casa. Eu e a tecnologia é uma relação de amor e ódio. Eu não sei usar o navegador direito. Por ser muitas horas de viagem, não achei o carregador do celular do carro. Quando eu estava faltando dez minutos para chegar aqui, o que aconteceu? A bateria do meu celular começou a dar pala. E como é que fazia para o navegador continuar me trazendo? Sendo que a bateria do telefone onde o navegador estava ligado, estava acabando, né? Eu vou aproveitar e mostrar para vocês um pouco a paisagem. Deixa eu só colocar o skid do Pedro aqui e abrir a porta do carro para ele. Que aí eu vou mostrar para vocês. É muito lindo. Para vocês que estão no Brasil e nunca saíram de casa, né? É um lugar muito interessante. Ó, hoje o dia não está bonito. Se o dia estivesse ensolarado, vocês conseguiriam ver todos os picos das montanhas. Mas, ó, ali os picos delas estão escondidos, está vendo? Está nublado. Mas dá para ver um pouquinho. Gente, é tudo gelado. É muito frio. Eu não gosto. Isso aqui é muito bom para passar férias, mas para morar é complicado, viu? Acreditem se quiser. Eu acredito que toda regra tem sua exceção, né? Tem gente que gosta que se dependesse deles ficaria o ano todo assim. Mas não é o meu caso não, tá? Eu não curto muito o tal do frio, não. Eu vou tentar vlogar um pouquinho para vocês, mas não tem muita bateria, tá? Eu só tenho 30% de bateria. Vamos ver aí se o Pedro consegue filmar alguma coisa durante o caminho, que eu sei que vocês adoram ver, tá? Bora lá. Bora, porque senão fica tarde e começa a dar trânsito nas estradas. E, infelizmente, eu continuo não tendo algo para segurar o telefone para vocês irem vendo a paisagem ou a gente conversando. Mas o Pedro vai tentar filmar um pouquinho, né, filho? Saiu uma sagorinha. Até que não tem muita neve, não, né, filho? Lá em cima tem uns... Lá em cima, lá em cima. Quase um metro. Quase um metro de neve lá em cima, gente. Mas aqui embaixo já não tem muito, não. A gente está descendo, né? A gente não está embaixo ainda, mas em vista da altura que o Pedro estava, já estamos embaixo. Está mostrando aí, meu amor? Uhum. As estradinhas, né, gente? Ô, povo que gosta de uma neve! Você está doido! A gente está em Kur. Kur é um estado. E aí eu tenho que atravessar a Kur. Depois eu tenho que atravessar a Zangala para chegar no meu estado, que é Zurique. Ou seja, eu vou atravessar dois estados e meio em duas horas e meia. Suíça é pequenininha, gente. Cinco horas de viagem você atravessa a Suíça de uma ponta a outra, se eu não me engano. Cinco, seis horas eu acho. Acho que é cinco. Tá bom, amor. Sempre quando liga a câmera já passou um lugar bonito. Mostra ali, ó. Não, filho, assim não. Não, assim não. Se for então pode deixar... Autoestrada! Vambora, gente. Bora pra casa. Aqui já tem sol, já não tem mais neve. Só lá no pico da montanha. Tá vendo lá? Parece que é pouquinho, né? Mas não é não, é muito. Quando chega perto é que vem. Vocês viram, né? Quase chegando em casa. O sol tá brilhando. Que maravilha! 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 Amém. 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 E agora para quem quer saber porque a pessoa tem barriga tanquinho. Bora lá subir a escada comigo só para vocês deixarem de ser bobo. E já estou escutando vozes. Nossa, cansei só de ver. Bora subir a escada, gente. A gente sobe essa aqui, desce. Dez vezes. Seis. Oito. Vezes por dia, dependendo, tá? Olha aqui. É só um pouquinho de escada, ó. Não é muita, não. Deixa eu virar aqui. Pra vocês verem o tanto que a gente já subiu. Olha lá, ó. Tá vendo lá? Agora olha pra baixo, ó. Vamos virar devagarinho pra vocês não ficarem tudo tontos. Ó. E dá-lhe escada. Isso aqui, sabe como é que é o nome disso aqui? Aqui, Academia de Amélia. Eu já acostumei tanto que eu nem fico mais muito alfegante. A não ser quando eu tô com as minhas tacadas. E já chegamos em casa. Claro que eu esqueci de terminar o vlog, mas a gente veio agora, né amor? Uhum. O Pedro agora vai editar o vlog. E eu espero que vocês... Hum, tô engasgando com a bala. Espero que vocês tenham gostado de passear um pouquinho com a gente aí. pelas ruas suíças. Resgatando o Pedro. Fiquem todos com Deus. Dá um beijo. Manda um beijo. Beijo. Fala beijo, Sarinha. Beijo, Sarinha. A nova paixão do Pedro é a Sarinha, filha da Jaque. Lá do canal Jaque Dicas e Receitas. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.